Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. E hoje eu vou começar esse vídeo testando a sua memória. Eu quero que você pense em uma obra de arte polêmica. Pensou? Então pause esse vídeo, corre aqui nos comentários e coloque a sua resposta, porque hoje eu vou falar sobre 10 obras de arte polêmicas por aqui. Então fica comigo até o final, porque eu quero saber se a obra que você pensou está entre elas. Então vamos começar essa lista logo com ele, aquele artista inglês que ninguém sabe muito bem quem é, mas considera pacas, Banksy. Gareth Balloon é um dos muitos extensos que o Banksy espalhou no início dos anos 2000 por Londres, sempre trazendo uma carga de protesto e crítica social contra as guerras, contra o consumismo e outros temas. Recentemente, as obras do Banksy vêm sendo muito direcionadas à crise migratória da Europa. Além da imagem da menina com a mão estendida para pegar o seu balão em forma de coração, a obra traz a frase There is always hope, ou sempre existe esperança. Gareth Balloon é sem dúvida a sua obra mais famosa, tanto é que uma reprodução dela foi vendida em um leilão em 2018 por um milhão de libras. Mas para a surpresa de todos, quando o martelo foi batido, a obra se autodestruiu por meio de um dispositivo colocado dentro da moldura que picotou a obra inteira. E aqui o Banksy demonstrou seu protesto contra o próprio mercado de artes. Em 2014, o artista norte-americano Paul MacArthur foi contratado para criar uma escultura de uma árvore de Natal gigante em uma praça de Paris durante uma feira de arte contemporânea. E logo na apresentação da obra rolou o maior bafafá, porque a tal da árvore tinha um formato... Um formato... É... Digamos... Ah, vejam vocês mesmos. A obra, que mais parecia um brinquedo sexual, irritou grupos de extrema-direita francesa. A indignação foi tanta que o artista chegou a ser agredido na rua durante uma entrevista. Resultado, a obra foi literalmente derrubada pelos parisienses incomodados. Mas também teve quem saiu em defesa do artista, como a organização que tinha contratado a obra, a ministra da cultura e até o então presidente francês, que disse A França sempre estará ao lado dos artistas, não importa qual tenha sido a opinião de cada um sobre a peça. Em 2019, durante a Art Basel Miami Beach, o artista Maurizio Catellan expôs Comedian, essa banana colada na parede com fita adesiva cinza. Detalhe, isso aqui é uma banana natural mesmo e ela apodrece com o tempo. A obra é acompanhada de um certificado de autenticidade e instruções específicas para a sua instalação. Isso quer dizer que a cada X dias ela tem que ser substituída, a fita tem que ser colada no ângulo tal e etc. A obra chamou tanta atenção da mídia e do público que ela literalmente parou a feira. Era tanta gente formando fila para ver a banana que os curadores resolveram tirar a obra da exposição para evitar que as outras obras no entorno fossem danificadas. Comedian gerou discussões acaloradas no mundo da arte contemporânea, com alguns questionando uma obra de arte que era focada em sensacionalismo e outros dizendo que a crítica à arte efêmera era totalmente válida. E sim, essa obra foi vendida. A peça foi lançada em uma edição de três exemplares. Duas foram vendidas dentro da própria feira por 120 mil dólares cada e a terceira foi doada para o Museu Guggenheim. Em 1989, o Public Art Fund de Nova York contratou as Guerrilha Girls para projetar um outdoor. Guerrilha Girls é um coletivo de artistas feministas e ativistas que mantém o seu anonimato usando máscaras de gorila em público. E aí o que elas fizeram? Elas criaram esse painel. O painel fazia uma crítica muito clara sobre a baixa representatividade de artistas femininas no museu e no mundo da arte em geral na década de 80, além de criticar a objetificação dos corpos femininos nas obras expostas. A instituição rejeitou o painel já que considerou a obra muito provocativa. E então, as Guerrilha Girls alugaram um espaço publicitário nos ônibus de Nova York e veicularam o anúncio elas mesmas. O pôster se tornou um ícone do ativismo feminista diante do mercado de artes e esse coletivo existe até hoje. Em 2007, o artista dinamarquês Jens Hennin expôs uma obra chamada Uma Renda Média Anual Dinamarquesa, onde ele exibia notas de dinheiro fixadas em duas telas. E aí, em 2021, o artista foi contratado pelo Museu Custem de Arte Moderna para participar de uma exposição e recriar essas obras cheias de notas de dinheiro. Hennin recebeu então 532 mil coroas em dinheiro vivo dos cofres do museu para produzir a obra. Porém, ao receber a encomenda, a equipe do museu foi surpreendida por duas molduras em branco intituladas como Take the Money and Run, ou Roube Dinheiro e Fuja. Sim, o artista ficou com todo o dinheiro do museu e apresentou duas telas em branco para a mostra. O museu colocou as telas vazias na exposição, o que atraiu um grande público durante quase 4 meses de exibição. Mas é óbvio que o museu meteu um processo e ganhou a causa em 2023, fazendo com que o artista devolvesse todo o dinheiro. O Criador Doppler Spatial gerou polêmica por ser a primeira obra criada por inteligência artificial a concorrer e vencer uma competição de artes nos Estados Unidos. Criada em 2022 pelo artista Jason Nellen, a obra foi produzida com o aplicativo de inteligência artificial e depois manipulada no Photoshop. Apesar de inscrita na categoria de artes digitais, ao ser anunciada como a vencedora do concurso, criou-se o seguinte debate. Será que essa peça realmente nasceu de mãos humanas? O artista então precisou defender a sua obra, dizendo ter usado mais de 600 prompts de comando e outras tantas horas de finalização. Essa obra também gerou uma grande polêmica sobre direitos autorais para obras criadas por inteligência artificial e esses debates estão rolando aí até hoje. Criado pelo espanhol Pablo Picasso em 1937, Guernica é um mural de 349 centímetros de altura por 776 centímetros de comprimento e retrata o massacre da cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Esse quadro é certamente a declaração política mais poderosa do Picasso. A obra gerou grande comoção na comunidade artística e civil de modo geral e imediatamente se tornou um argumento contra a guerra e um símbolo dos movimentos pela paz no mundo todo. Guernica está exposta no Museu Nacional de Madri, na Espanha. E agora vamos de Brasil, porque sim, temos um babado brasileiro nessa lista hoje. O Homem Amarelo é uma das pinturas mais famosas da artista brasileira Anitta Malfatti. Ela representa um imigrante italiano que posou para a artista na época em que ela estudava nos Estados Unidos. Na verdade, a obra em si não é exatamente polêmica, mas ela representa um momento extremamente polêmico e divisor de águas na arte brasileira. E ela também acabou gerando uma das maiores tretas do universo cultural do Brasil. Anitta Malfatti vs Monteiro Lobato. Produzida entre 1915 e 1916, o Homem Amarelo faz parte de uma série de obras que a Anitta Malfatti produziu após ter passado anos estudando expressionismo na Alemanha e depois bebendo diretamente da fonte de escolas vanguardistas nos Estados Unidos. Quando a Anitta retorna ao Brasil, ela chega com uma série que é muito diferente das obras de arte que eram vistas por aqui. Que eram aquelas artes mais conservadoras, aquele retrato fiel da realidade. E aí o Mário de Andrade, quando ele viu o Homem Amarelo, ele enlouqueceu. Ele disse que a obra era dele e ainda convenceu a Anitta a fazer uma exposição de toda essa série. A Anitta fez a exposição com mais de 50 obras e num primeiro momento foi o maior sucesso, inclusive ela vendeu 8 quadros. Até que o Monteiro Lobato, que era um crítico de arte que escrevia para a Folha de São Paulo e que tinha um perfil assim bem conservador, para falar o mínimo, publicou um texto pesadíssimo, fazendo duras críticas ao trabalho dela e também a essa nova linguagem artística que estava chegando no cenário brasileiro. E aí foi a maior confusão e depois disso, dessas 8 obras que ela tinha vendido na exposição, 5 foram devolvidas. Bom, essa história tem vários desenrolares, mas o que importa é que o burburinho que essa exposição causou foi a semente lançada para a concepção da Semana de Arte Moderna de 1922. A obra, denominada Merda de Artista, é uma criação do artista italiano Piero Manzoni. A obra consiste em uma série de 90 latas contendo as fezes do próprio artista. Aqui eu não preciso nem explicar porque essa obra é polêmica, né? Já está subentendido. E aí todo mundo se pergunta, mas será que alguém abriu uma dessas latas para verificar esse conteúdo? E a resposta é, teoricamente nós nunca vamos saber, porque existia toda uma mística em torno disso, inclusive os especuladores do mercado defendiam que essas latas nunca fossem abertas para que elas não perdessem valor de mercado. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Essas obras tinham valor e elas foram comercializadas pelo valor correspondente ao ouro. E pasme, em 2016 uma dessas latas foi leloada e foi arrematada por 300 mil euros. E chegamos ao primeiríssimo lugar com a obra de arte mais controversa do século XX. Em 1917, o artista francês Marcel Duchamp apresentou um urinol chamado de Fountain, ou a fonte, para a recém-criada Sociedade de Artistas Independentes nos Estados Unidos. A sociedade recusou a fonte dizendo que aquilo não era arte de jeito nenhum. Fountain é o maior exemplo da ready-made, ou seja, um objeto já fabricado, presente no nosso cotidiano e sem valor estético, mas que é apresentado e exposto como obra de arte. E a obra gerou muitos debates sobre o que é arte. Qual é o papel das instituições artísticas na hora de determinar ou qualificar aquilo que é arte. E essas são questões que ajudaram a moldar a direção da arte desde o século XX até os dias de hoje. E agora eu estou muito curiosa para saber se a obra de arte que vocês imaginaram lá no início do vídeo apareceu aqui na nossa lista. Comenta aqui embaixo. Então é isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal e enviar esse episódio para aquele amigo ou aquela amiga artista que vai gostar desse conteúdo também. Muito obrigada para quem me acompanhou até o final e até a próxima.